Bom dia com Jesus, amém, crianças? Amém! Deixa eu ver, vamos fazer um teste, todo mundo abre o seu microfone, vamos dar um bom dia com Jesus. Quero ouvir um amém bem forte de vocês, vamos lá? E como é, irmão Levi? Só o mentir, vamos... Falta só o irmão Lucas ali, abrir o microfone dele. Vamos lá, bem forte do 3, hein? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Bem, muito bem, graças a Deus, fomos felizes, né, por estarmos aqui. E nós vamos então começar nossas apresentações, né, e eu vou conversar um pouquinho com cada um de vocês. Eu quero ver cada um de vocês trazendo sua apresentação, falando bem forte, tá bom? Todo mundo. Nós vamos ver então como é sair daqui a pouco já. Quem aí já tomou café da manhã? Lucas, David, Miguel. Desliga esse som, desliga esse som. Vocês precisam desligar o som de vocês, isso, que aí não dá microfonia, tá bom? Já tomaram café, já acordaram. Quem tá com sono aí? Tem alguém com sono? Tá com sono, irmão Fernando? Ó, deixa só... Desliga o som, deixa isso aí. E deixa só isso aqui. Tá bom. Então, pode... Ah, irmão Luísa tá com sono, né, irmão Luísa? Não dormiu bem, irmão Luísa? Abaixa esse e desliga o som desse. Não dormiu bem, irmão Luísa? Dormi, só que eu tô com sono, acordei muito cedo. Ah. Você sabe, irmão Luísa, que eu não tenho problema pra dormir não, mas eu tenho problema pra acordar, viu? Eu sou igual você, então, viu? Tá bom, quer me dar um abraço, mandar um beijo pra eles, irmão? Bom dia, tudo bem com vocês? Sim! Todo mundo animado pra hoje? Também, tô bem animada, acho que vai ser bem legal, já tá sendo bem legal tá aqui vendo todo mundo, todo mundo com um sorriso bem bonito, né? Cadê a janelinha? Todo mundo já tem uma janela aí? Não, ainda não. A Luísa tem. Eu tenho quatro. Quatro janelas. Na falta de uma, já tem quatro. Bastante iluminação aí na boca, né? Eu já arranquei dois dentes. O Davi já tem dois. Tá bom. Então, crianças, nós vamos fazer então... Eu vou conversando com um pouquinho cada um de vocês, né? Fazendo algumas perguntas, mas aí vocês vão trazer apresentações de vocês, né? Como nós fazemos cada domingo do primeiro mês, tá bom? Combinado? Vamos começar com a irmã Juninha? Você pode, irmã Juninha? Falar alguma coisa pra gente aí? Você, o que tomou de café da manhã hoje, irmã Juninha? Quer saber se você tomou de café da manhã hoje? Eu não tomei café da manhã. Não tomou café? Vai sair fraca essa apresentação hoje, então, hein? Você trouxe uma apresentação, Juninha? Eu trouxe. Trouxe? Você pode falar então, falar ou cantar. Todo mundo pode dar sua participação hoje, tá bom? Eu trouxe o parágrafo 149, que é a junção do tempo. Então, meus queridos irmãozinhos, nunca abandonem a Cristo. Vivam por Ele, através da cruz. Levantem seus corações e segurem nas santas mãos de Cristo. Amém, irmã Juninha, amém. Muito bom. Você quer comentar? Quer falar alguma coisa ou não? Não, só ler, né? É, nós precisamos segurar nas mãos de Cristo, né? Só dEle vem a salvação, só dEle procede a salvação, né? Muito bem, irmã Juninha, Deus te abençoe, viu? Choveu muito aí em São Paulo, irmã Juninha? Você mora em São Paulo, né? Choveu muito aí? Muito. É, né? Ontem não, eu acho. Essa noite choveu muito aqui, viu? Como diz o irmão Davi, trovojou, né? E teve tudo, raio, relâmpago e muita chuva, né? Eu tenho que ir aqui também. É, tá bom. Tá bom, irmã Juninha, deixa a benção e sua participação hoje aqui conosco, tá bom? Irmã Emily tá por aí, irmã Emily? Emílio Beatriz? Ah, liga o seu som, irmã Emily. Sim, eu estou aqui. Tá feliz, irmã Emily? Aham. Tá com sono? Não. Não, eu não vou aparecer sozinha. Já tomou cafezinho já? Já. Ah, que bom. Tá bom. Lembra, você tem uma apresentação pra gente? Sim, eu vou ler a mensagem expressão mais para que eu senti. Traz ela primeiro. Então, certo. Ela irá encontrar como sair de baixo do concreto e erguer a cabecinha para louvar a Deus. Porque o sol é a ressurreição. O sol é a ressurreição de toda a vida botânica. Pode ocultá-la enquanto o sol brilha. Amém. Amém, irmã Emily. Muito bom, né? Jesus, Deus, ela é o sol de toda a vida botânica, né? Ele é o sol também das nossas vidas, né? Ele que nos dá vida, nos dá alegria, né? Ele é o nosso salvador e nos ajuda a cada dia também, né? Jesus é o sol da justiça. Irmã Emily, você tá ajudando em casa, nas tarefas de casa, sua mãe, nesse tempo que você tá em casa? Você não tá estudando na escola, né? Não, eu estou estudando. aula online e, sim, eu tô ajudando minha mãe aqui em casa mesmo. É? E o que você ajuda nela aí? O que você faz? Eu lavo a louça, né? Eu arrumo meu quarto. Essas coisas de rotina mesmo. Entendi. Fala uma coisa pra gente. O Misael faz muita bagunça, irmã Emily? É, né? Hã? Não, não muito, né? Vai não, né? Tá bom. Só as vezes. É, é típico, né? De menino fazer bagunça às vezes, né? Pois é. Tá bom. E tá dando certo? Tá conseguindo estudar pela internet? Tá fazendo as tarefas de casa certinho, né? Sim, tô conseguindo. Tá bom, irmã Emily. Deixar bem a senhora aí pela sua apresentação também, viu? Amém. Eu não perguntei pra irmã Juninha, né? Irmã Juninha. Eu sou a pessoa. Como é que tá aí na escola? Você tá indo bem? Tá conseguindo acompanhar pela internet? Fazendo as tarefas? Liga o seu áudio pra gente ouvir você. Tá conseguindo? Uhum. Tá indo bem? Qual matéria que você tem mais dificuldade, irmã Juninha? Geografia, Ciências e História. Né? Essas três? Três matérias, né? Tem que se esforçar bastante, né? Uhum. E qual que ela gosta mais? A irmã Erika perguntou. Qual que você gosta mais? Português. Português, né? Tá bom. É bom. E a Juninha gosta de ler, viu? Gosta de ler, né, Juninha? Que livro? Você gosta de ler? Sua mãe gosta de ler, né? Você gosta de ler também? Ela também tem uma pilha de livro. Você não tem uma pilha de livro, Juninha? Eu tenho. Fala o tanto de livro dela. Ah, os livros dela, né? Tá bom. Tem um livro, assim, que você mais gostou? Que você recomenda pras crianças? A Bíblia? Tá bom, né? A Bíblia é um maravilhoso livro, né? É um ótimo livro pra se ler, né? Tá bom, irmã Juninha? Deixa eu falar um pouco com o irmão Josué. Ver se ele tem uma apresentação também. Deus te abençoe. Oi, irmão Josué, tudo bom? Bom dia. Conseguiu aí? Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma apresentação. Ah, você tem uma apresentação. Então vamos ouvir, então, a apresentação do meu Josué? Pode falar, Zé. Tem que abrir aqui a Bíblia. Ah, você tá se preparando aí, né? Celebrar com todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. E apresentar-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e o nosso que nos fez, povo Teu, eu vê-lhes em seus passos. Entrar pelas portas dEle com louvor. E em seus atrius com ilha. O vai e benzer em seu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Salve o Senhor. Amém. Amém. Celebrar com júbilo ao Senhor, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né, irmão Josué? Todos estão muito felizes e estamos celebrando ao Senhor com alegria, né? Né? Sim, graças a Deus, né? Irmão Josué, deixa eu fazer uma pergunta pra você. José, o que você tem feito no seu tempo livre em casa? O que é que eu tô fazendo assim, no tempo livre? É, no tempo livre. O que você tá fazendo? Você tá brincando? Tá estudando? Tô estudando. Durmo. Morro. Brinco. E brinco com minha cachorra. Ah, você é uma cachorrinha, irmão Josué. Bacana, né? É bom ter um animalzinho de estimação, né? Gosta o nome dela. Lula. Lula. Ah, Lula. Tá bom. Tá bom, irmão Josué. Deus te abençoe, então. E vamos continuar firmes aí, né? É. Assistindo as escolinhas, ouvindo os hinos, né? Isso é muito bom. Deixa eu falar um pouquinho com a irmã Ana Lídia. Ana Lídia, tá tudo bem? Tá se espreguiçando? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá com sono? Você tava dando uma esticada assim, ó. Ai, 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 ai. Tô. Tá com sono? Tem problema também pra acordar cedo, Ana Lídia? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Isso é um mal de toda criança, né? É fácil pra dormir, mas é difícil de acordar, né? Ana Lídia, você trouxe uma apresentação pra gente? Sim, eu trouxe um hino. Ah, pode cantar. Quando estou abatido, quase a desfalecer, eu sinto uma mão amiga e uma voz a me dizer. Não tem mas, não tem mais. Não tem mais. Filho, não tem mais. Mas, porque eu estou contigo. Nunca te deixarei. Eu quero te usar Filho, não temas Porque eu estou contigo Nunca te deixarei Eu quero te usar Eu quero te usar Ouço uma voz serena E fico a meditar Porque sou tão pequeno Mas quero sempre avançar Uma mão tão forte Me faz levantar Eu sinto uma alegria E sigo anunciar Que Jesus Não está mais morto Ele ressuscitou Breve virá Que Jesus Não está mais morto Ele ressuscitou Breve virá Breve virá Para nos levar Breve virá Para nos levar Ao céu de luz Amém 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 Muito bom Irmã Ana Lídia Muito bom Irmão Roberto Que tocou pra você Oi Seu pai Seu pai toca muito bem Também Você gosta de ler Irmã Ana Lídia Gosto Gosta de ler Gosta de fazer mais o que Assim no seu tempo livre Brincar Pintar Fazer desenho Você gosta de pintar também Fazer desenhos Você ajuda em casa também A mamãe Ajuda né Tá bom Tá bom Ana Lídia Estou indo Ficou muito bom Deixar bençoe Continua aí Nas próximas escolinhas Com a gente Eu quero ver o irmão Rodrigo O irmão Rodrigo está por aí Irmão Rodrigo Tem como você Você trouxe uma apresentação Quer falar alguma coisa Irmão Rodrigo Sim Eu vou Sim Eu vou ler Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do oní O potente descansará Direi do Senhor O meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nela confiarei Porque Ele te livrarás Do laço E da Pesta Perniciosa Amém Amém Muito bom irmão Rodrigo Muito bem né Graças a Deus Pela sua apresentação também O que você tem feito irmão Rodrigo No seu tempo livre em casa Será que travou Acho que travou a conexão dele né Deve ter caído Estou ouvindo pelo menos né Vamos então com a Mãe Ana Lídia O que ela está sentindo O que você está sentindo Mãe Ana Lídia O que você está sentindo mais falta da igreja Você é da escolinha Da escolinha De cantar Das crianças O que criança você está Que é a sua melhor amiga né Todos nós temos amigos né Todas elas são nossos amigos né Mas tem um assim especial Que você sente mais falta A Juninha O Davi O Luquinhas A Rebeca A Joana Todo mundo Vai falar todo mundo né Mãe Ana Lídia Que bom né Estamos saudades Um dos outros né Não O Rodrigo acho que voltou Ah o Rodrigo voltou Tá irmã Ana Lídia E Tá com saudade também Da comida da igreja Tô com saudade já Da comida da igreja né Tomar café junto com as crianças né É muito bom né Sim Tá bom então Irmão Rodrigo Você está ouvindo Tem como você falar Está ouvindo agora ou não Sim Está ouvindo O que você tem feito No seu tempo livre em casa Irmão Rodrigo Brincado Ido E Fazendo as lições Fazendo as lições Fazendo as lições de casa Está indo bem na escola né Sim Ah que bom Tá bom irmão Rodrigo Deus te abençoe Deixa eu ir para os próximos aqui Senão não dá tempo Tá bom Deus te abençoe Irmão Irmã Noemi Do irmão Jônatas Está aí irmã Noemizinha Estou te vendo aqui Liga o seu áudio aí Vamos com a irmã Noemi Bom dia Bom dia Eu tenho Um minuto Para poder cantar Ah pode cantar então Passa-se bem Fiz de gente Água curta Me dá Tudo Me suprir Nada Faltar Sou poder De Cristo Meu divino Pastor Segura Água Espírito Faz 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 Seguirei Meu pastor Me dá Seguirei Pelos Valer Seguirei Pelos Mães Seguirei Meu bom Pastor 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 Me dá Seguirei Me dá Tudo De nada Faltar Sou Cordeiro De Cristo Meu divino Pastor Segura Estou Água Sim Pelos Valer Casta Sim Pelos Mãos Seguirei Meu Pastor Meu pastor Tudo Sofrer Seguirei 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 Pelos Mãos Seguirei Seguirei Meu Bom Pastor Amém Amém Muito bem Muito bom Seu hino Muito bom Graças a Deus Bom Pastor É Cristo Oi Irmã Noemi Meu pai Escolheu Seu pai Escolheu Esse hino É muito bonito Você pode cantar Na escolinha Depois que a gente Voltar Muito bonito Irmã Noemi Me fala Quem ajuda Você na lição De casa Seu pai Ou sua mãe A minha mãe Ela Ela pede Para eu Pegar um livro E eu Já pego O meu Estudinho Aí eu começo A fazer Ah Entendi Isso A mãe ajuda Mais Do que O pai Geralmente Traga Trabalhar A mãe Fica mais Próxima De casa E você Está indo Bem Está conseguindo Fazer A lição Direitinha Sim Que maravilha Eu faço Mas eu faço O certo Depois Ah É assim mesmo Não dá Para acertar De primeira Às vezes A gente começa Fazendo Depois erra E vai Conserta E segue Em frente Né Irmã Noemi Está bom Deus te abençoe Irmã Noemi Obrigado Pela sua apresentação Ficou muito bom Também Deixa eu falar Que a minha Maria Isabel A minha Maria Isabel Está por aí Sim Bom dia Irmã Maria Isabel Tudo bem? Sim Você dormiu bem? Sonhou bem? Sonhei Ai que bom Faz tempo que eu não sonho Difícil de eu sonhar E você gosta de ler Irmã Maria Isabel? Sim Gosta de ler Livros Gosta de pintar Fazer desenho Alguma coisa assim Qual que é o seu O que você gosta mais de fazer? Eu gosto de fazer Brincar com o Peppers Christ E Aí brincar com o meu irmão De Pique Pega Ah Pega Pega Uma brincadeira muito divertida Esconde-esconde Pega-pega Tá bom Maria Isabel Deixa eu te abençoar Você tem uma apresentação pra gente? Sim Eu vou cantar um hino Ah então pode cantar Muito em breve nesse mundo Minha luta vai ter fim Encerrando a carreira Desce já uma coroa Encerrando a carreira A fé guardo para mim Desce já uma coroa Preparada já está Tenho o Senhor justo juiz A mim A mim sei que dará Não somente a mim Mas todo aquele que vencer A coroa da vitória Lá no céu vai receber Quando a luta termina Termina A espada é guardar É guardar E o espão quero tomar Lá nas portas do cordeiro Quando a luta termina Quando a luta termina Quando a luta termina A espada é guardar É guardar E o espão quero tomar Lá nas portas do cordeiro Amém Muito bom Mãe Isabel Pronto né Cantou Cantou muito bem né Se a gente tivesse um instrumento Para acompanhar seria melhor Mas não dá né Para acompanhar Ficar dando microfonia né Mas está bom Irmã Maria Isabel Obrigado pela sua apresentação Deixe-me abençoe Tá bom Deixa eu falar com a irmã Isabel e Daniele Vocês estão por aí Irmã Isabel e Daniele Fala aí Dá um bom dia Quero ouvir a voz da Daniele Fala baixinho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Irmã Daniele Deus te abençoe E a Isabel Deixa eu ouvir seu bom dia Irmã Isabel Bom dia Muito bem Dormiram bem? Sim Ah que bom né Está sentindo falta Da escolinha Da igreja Dos amiguinhos? Muito É Muito ruim Ficar longe dos amigos Né irmã Daniele Tá bom Mas logo Muito em breve Acho que a gente vai estar junto né Talvez no próximo mês Acho que já começa Pelo menos os cultos né Vamos ver Como é que vai ser Tudo isso né Vocês tem uma apresentação Para nós? Sim Pode falar Eu vou tocar e cantar O hino à alegria A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Só tem aquele que já conhece Jesus Ah muito bem Muito bem Muito bem Irmã Zabel e Daniele Deus abençoe vocês Ficou muito bom né O hino de vocês Não sabia que você tocava teclado né Irmã Daniele Você gosta Você prefere ir para a escola Ou ficar em casa Estudando de casa No conforto da casa Ir para a escola Ir para a escola né E você irmã Isabel Também? Também Prefere ir para a escola né Todas as crianças Preferem ter contato Com as outras né É ruim ficar em casa né É bom ficar em casa Mas o tempo todo Às vezes não é tão bom né Tá bom Deus abençoe vocês Que vocês continuem nessa alegria né Com Cristo nos vossos corações Deixa eu falar com o irmão Miguel um pouquinho O irmão Miguel e o irmão Adam né Estão ali conosco Irmão Miguel Você tem que ligar o seu áudio Para nós te ouvir E pode fazer sua apresentação também Bom dia Tudo bom irmão Miguel? Bom dia Tudo bem? Bom dia irmão Adam É Você já tomou café irmão Miguel? Ah que bom né Já Então tá bem forte Dá para cantar bem forte Você vai falar alguma coisa para a gente Cantar Cantar? Então pode cantar para a gente Tá Pode cantar Ao cair no sol Ao entardecer O cansado vem e enche meu ser O caminho longo é E às vezes não vejo bem Uma voz me chama com poder Péregrino 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 Começou a obra Começou a obra A terminar O lugar eterno Enfim Encontrará Amém Muito bom Miguel Você está cantando muito bem Como sempre né Bom Miguel Você gosta de ler O que você gosta de fazer No seu tempo vago assim Gosta de estudar Pintar Fala Miguel Brincar Estudar Ah tá bom Gosta de fazer Aqui perto Ah você gosta do Adam né Seu amigão Seu irmão Seu amigão né Tá bom Eu lembro do Adam De vez em quando vai na escolinha Também né Deus abençoe vocês Então Nossa igreja Está com saudade da igreja né Você vai de vez em quando Porque você é de outro caso Se eu sou dessa Tá bom irmão Miguel Você tem uma criança Que você quer mandar um abraço Irmão Miguel Para quem você quer mandar um abraço Uhum Para quem você quer mandar um abraço Ai tu estou indo Cadê, cadê, cadê Não Uhum Bom Miguel Para quem você quer mandar um abraço Tem alguma criança que você lembra Que você quer mandar um abraço Ficou mudo É, ficou mudo dele né Vamos para o próximo então Irmão Miguel Você está ouvindo Qual criança que você Gostaria de mandar um abraço Eu já sei Quem? Josué Uhum Ah o Josué É uma criança muito querida né Todo mundo manda um abraço Para o irmão Josué Tá bom irmão Miguel Deus te abençoe Você irmão Ada E sua família Deixa eu falar com o Lucas Você está aí irmão Lucas Você parece que está meio chateado Uhum Deixa eu ver Você como você está Oi Bom dia, tudo bem? Pão Tá meio Você já tomou café irmão? Você já tomou café Lucas? Sim Eu comi pão Comeu pão Com mais o que? Pão com manteiga? Sim E também Mortadela E E Bolo Mortadela E bolo Muito bem Mão Lucas Você está bem cheio né A caixa d'água aí Está cheia então né Está cheia né Vai dar para fazer Uma apresentação Bem bonita para nós Né irmão Lucas O que você vai cantar? Você vai cantar Ou vai falar alguma coisa Para a gente? Eu vou cantar Então canta Um hino bem bonito Para nós Quem não agradece Não merece mais Deus é muito bom E grande Maravilha faz Quem não agradece Não merece mais Deus é muito bom E grande Maravilha faz Sou uma criança Que mais fácil Entender Que Deus ama mim E amar você Tudo que ele faz É que ainda Vou fazer Vou agradecer Vou agradecer Quem não amarece Não merece mais Deus é muito bom E grande Maravilha faz Quem não agradece Não merece mais Deus é muito bom E grande Maravilha faz Amém Muito bom Mão Lucas Muito bom Mão Lucas Deixa eu perguntar Para você Você prefere Fazer Você prefere Ir para a escola Ou você prefere Ficar em casa Estudando junto com Davi Com sua mãe Ou você prefere Ir para a escola Para ficar com outras crianças Pergunta de novo Pergunta de novo Pergunta de novo Que eu não ouvi Entendeu Você não está Indo para a escola Você prefere Estudar na escola Ou em casa O que você fala Para a gente O que você acha Melhor É em casa Prefere ficar em casa Brincando com Davi Brincando com a mamãe Ficar pulando no sofá Tá bom Irmão Lucas Bom ter você aqui Seu hino ficou muito bom Também Irmão Lucas Qual o personagem Bíblico Preferido seu Personagem bíblico Da Bíblia Qual o personagem Bíblico Que você mais gosta Jonas Jonas Grande profeta Jonas Tá bom Irmão Lucas Deixa eu falar um pouco Com o próximo Deus te abençoe Gostei da sua apresentação Deixa eu falar com a Joana Você tá aí Joana Tô Tudo bem Meu Joana Tô com saudade de você Já né Bom te ver Você já tomou café Sim Ah Todos são perfeitos Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Sim Todos são perfeitos Para o Senhor Na forma que Ele os criou Um simples carpinteiro Um simples carpinteiro Um rei pode criar E uma simples moça Em seu ventre carregar O rei de toda a terra Que veio pra salvar O mundo inteiro libertar Todos são perfeitos Todos são perfeitos Para o Senhor 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 Todos são perfeitos Para o Senhor Da forma que Ele os criou Um moço tão franzino, uma nação pode salvar De um povo tão maldoso que os quis escravizar A força em seus cabelos pode todos derrotar Pois Deus assim o quis usar Todos são perfeitos para o Senhor Para o Senhor, para o Senhor Sim, todos são perfeitos para o Senhor Mas para que Ele os criou O rapaz pequenino, o gigante derrotou Com apenas uma pedra, o polias derrubou Ele foi um grande homem na presença do Senhor E Deus tanto o amor Todos são perfeitos para o Senhor Para o Senhor, para o Senhor Sim, todos são perfeitos para o Senhor Da forma que Ele os criou Até um grande peixe o profeta carregou Para levar o Evangelho para o povo transgressor Que se arrependeu Que se arrependeu E o profeta escutou E Deus assim, todos são perfeitos para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor, para o Senhor Para o Senhor, para o Senhor Sim, todos são perfeitos para o Senhor Da forma que Ele os criou Da forma que Ele os criou Da forma que Ele os criou Irmã Joana Eu vou cantar em lei Ah, tá bom Brilhando 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 Quero brilhar como a luz Brilhando 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 Sempre Brilhando Sempre Por Jesus Eclesiastes 9 8 Em todo o tempo Sejam alvos os teus vestidos E nunca falte gole sobre a tua cabeça Amém Amém, irmã Joana Muito bom, né? Você tá cantando bem, né? Mesmo sem instrumento Vocês cantam bem, né? Irmã Joana Deixa eu perguntar pra você Qual é o seu personagem preferido da Bíblia? Você tem um assim em mente Que você gosta de ouvir De estudar De falar sobre ele? Jonas Ah, Jonas também, né? Ai, desculpa Levanta o Cidinho aqui Profeta Jonas, né? Que foi engolido por um grande peixe, né? Porque não obedeceu a Deus, né? Tá bom, irmã Joana? Já tomou seu café? Você comeu Tomou Comeu um pãozinho? Já tomou seu café? Tá bem forte aí, né? Sim Ah, tá bom então Bom ver vocês Alimentados e felizes, né? Deixa eu ir pra um próximo aqui Deus te abençoe, irmã Joana Deixa eu ver aqui quem é o próximo Ah, irmão Fernanda Irmã Luísa Você tá aí conosco, né? Irmã Luísa Fala um pouquinho pra mim Bom dia Bom dia Bom dia Você tá cheia de janelinha aí, né? Irmã Luísa Tá trocando os dentes, né? Dentro de leite tá caindo e tá nascendo esses novos aí, né? Tá bom? Sim Deixa eu falar Vocês vão cantar? Vão falar alguma coisinha pra nós? O Fernando vai ler e eu vou cantar Ah, então pode falar então, irmão Fernanda Eu vou citar Bom dia com Jesus, irmãos Amém Eu vou ler um destaque da mensagem da personificação do cristianismo Parágrafo 65 e 66 Você não poderá ir ao céu sem o sangue do Senhor Jesus Não importa o quão bom você seja Isso é justiça própria E não vamos para o céu com justiça própria Não importa o quão bom você seja É totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade É a misericórdia de Deus que te trouxe ao Calvário E você é o presente do amor de Deus para Cristo E se Deus deu um presente a Cristo Cristo guarda o seu presente Todo que vem a mim Todo que é o Pai me dado Virá a mim E nenhum deles perderá E eu ressuscitarei no último dia Irmãos, isso mostra que Deus deu um presente para Cristo No Calvário Que somos nós E por isso a gente tem muito de agradecer a Ele Amém É verdade, irmão Fernando Deus abençoe Que palavra boa, né? Você tem uma palavra muito boa, né? Então nós somos salvos não é Porque somos uma igreja A Uma igreja B Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, né? Lá no céu Não vai ter presbiterianos Não vai ter católicos Não vai ser separado por igreja Mas é quem é lavado e remido pelo sangue de Cristo, né? É isso que nos coloca lá Pela misericórdia de Deus Muito bom, irmão Fernando Deus te abençoe E deixa eu perguntar, irmão Fernando Qual a matéria que você mais gosta na escola? Que você vai bem mesmo, assim? Matemática? Olha, nós temos tudo para ter um bom engenheiro aí Um matemático na igreja então no futuro, hein? Quem gosta de matemática geralmente segue na área, né? Bom, você... Que série que você tá, irmão Fernando? Eu no sétimo Sétima série, né? Já tá vendo equaçõezinhas, né? Tá bom, irmão Fernando Deus te abençoe Deixa eu falar com sua irmã então Você vai cantar, irmã Luísa? Sim Tá bom Pode cantar então Havia homenzinho torto Morava em uma casa torta Andava em um caminho torto A vida era torta Um dia homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou Amém Amém Nós éramos esse homenzinho torto, né? Nós éramos tortos E Jesus nos endireitou com sua palavra Graças a Deus, irmã Luísa Irmã Luísa E você? Que personagem bíblico você mais gosta, irmã Luísa? É... Noé Noé, né? Profeta Noé, né? Que fez aquela grande arca, né? Demorou muitos anos pra ele construir, né? E colocou todos os animais lá dentro Tá bom, irmã Luísa? Deus te abençoe Deixa eu falar aqui um pouquinho com... A irmã Alice A irmã Alice Tá aqui também Irmã Alice, você tá se espreguiçando aí? Você tá bem? Consegue falar? Ou ainda tá com muito sono, irmã Alice? Eu tô vendo ela aqui A irmã vai ali acionar o áudio dela Pra nós ouvirmos ela Tudo bom, irmã Alice? Deus te abençoe Bom dia Tá bem? Tô bem Você já tomou o seu Todd? Sim Sim Tá fraquinho, né? Tá fraquinho, né? Tá fraquinho, né, irmã Alice? Mas é o jeitinho dela, né? Eu não tomei café Ô, irmã Alice Ah, você tomou café, tá vendo? Se você tomasse um Todd Você ia falar bem forte, né? A irmã não A irmã não tomou café Ah, não tomou café? Não Ah, então é por isso, né, irmã Alice? Se a gente tivesse na igreja Você já ia ter tomado um Todd lá Ia comer um pãozinho, um bolinho E aí a gente ia tá falando bem forte aqui, né, Marlice? Mas quem não toma café fica assim, né? Ixi, chateada Tá bom, Marlice? Você tem uma apresentação pra gente? Sim Você vai cantar? Cantando Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Amor mais amor Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Amém Amém, Marlice Muito bom, né? A irmã Eric tá me falando aqui Que o coração Barriga cheia Coração com pente, né? Quem não tá com a barrigona cheia O coração fica triste, né? E aí não consegue Ter alegria no dia, né? Mas tá bom, Marlice Deus te abençoe Deixa eu falar com o Davi Irmão Davi tá por aí? Tá por aí, irmão Davi? Ah, deixa tá aí Tudo bom, irmão Davi? Já tomou seu cafezão? Sim Ai, que maravilha, hein? Que bom Você vai cantar um hino pra nós? Sim Pode cantar Sou muito rico Sou milionário Não tenho Cristo Mas sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas lá no céu Tem um palácio para mim Sou muito rico Sou muito rico Sou milionário Eu tenho Cristo Eu sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas lá no céu Tem um palácio para mim Mas lá no céu Tem um palácio para mim Amém, irmão Davi Muito bom, né? Você é rico, irmão Davi? Você é milionário? É isso mesmo, então? De Deus É, de Deus, né? De Deus nós somos milionários Somos ricos, né? Mas aqui nós não temos muito dinheiro, né, irmão Davi? Mesmo seu pai trabalhando tanto, né? Mas nós temos o suficiente, né, irmão Davi? O importante é nós estarmos contentes com a porção que Deus nos deu Nós estamos muito contentes, né? Irmão Davi Qual que é o seu personagem preferido? Você gosta de ouvir Ouvir um desenho Ler a Bíblia É Fala Fala Davi Ah, Davi O rei Davi, né? Rei Davi É um personagem que nós estudamos, né? Um tempo atrás, né? Nós vamos voltar agora Depois do Quando nós voltarmos para as escolinhas Eu quero estudar outros personagens com vocês Tá bom? Nós estamos precisando aprender mais outros personagens, né? Deixa eu ir aqui então É um negócio de Jó 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 também, né? É um exemplo, né? Foi um grande exemplo na Bíblia pra nós também Tá bom, irmão Davi? Deixa eu conversar com outras crianças aqui Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus aí Irmã Daniela Tá por aí, irmã Daniela? Fernanda Deixa eu ouvir sua voz, tudo bom? Sim Tudo bem? Ok Você trouxe uma apresentaçãozinha pra nós? Sim, um hino Ah, então pode cantar seu hino então Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar Me perdoar Já que morreu Por meus pecados Mas é surgiu E vivo como o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vive está Enquanto enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Em vida então Terei vitória Terei na graça Do meu Jesus Que vive está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vive está Amém Amém Amém, irmã Daniela Muito bom, né? Muito bonito Você cantou esse hino, né? Está de parabéns, né? E a irmã Fernanda Que tocou? Quem foi que tocou, irmã Daniela? Sim, foi Foi minha irmã Ah, tá bom Muito bem Muito bem Deixa eu falar com a irmã Ana Júlia aqui um pouquinho Tudo bom, irmã Júlia? Bom dia Bom dia Bom dia, irmã Júlia Feliz em poder te ver Você tem uma apresentação Para nós Sim Eu vou ler um parágrafo Da mensagem Amor Divino 126 E se você não pode se esquecer Do seu filho Não importa o que ele tenha feito Então como poderia Deus se esquecer de você? Ele disse Seus nomes estão gravados Nas palmas de minha mão Uma mãe pode esquecer Seu bebê do peito Mas eu nunca te esquecerei Não importa o que você tenha feito A que distância você se afastou No que se meteu Deus ainda ama você Deus ama você Mantenha aquele amor se movendo Não o deixe falhar Amém, irmã Júlia Muito bom, né? Muito bem Deus nos ama incondicionalmente Esse é o amor de Deus Irmã Júlia O que você tem feito Nesse tempo livre No seu tempo livre em casa? Eu estou estudando em casa Tenho feito curso também De violão E tenho cantado também Ah, tenho estudado então Tenho feito aulas de violão Cantado É um bom tempo Para nós aproveitarmos Para estudar E fazer alguma coisa diferente Muito bom Deus te continue te abençoando Irmã Júlia Ficou muito bom o seu hino também Deixa eu falar com a irmã Emily Ellen Emily Essa é a Emily Evelyn E a Ellen A Ellen está por aí Irmã Emily Ah, ela está ali do lado Eu não estou Ah, acho que caiu o áudio dela Deixa eu ver se vai conectar Se não conectar A gente vai para um próximo É, vamos para um próximo Então, enquanto vai conectando ali O áudio dela Vai ter caído A irmã Noemi E a irmã Ruth Estão me ouvindo? Oi, irmã Noemi Bom dia, tudo bom? Irmã Ruth Irmã Noemi Bom dia Tudo bem sim E vocês? Bom dia Tudo bem? Bom dia Muito bom Estamos aqui já Já tomamos nosso café Você não quer mostrar não Que você tomou de café? Ainda estou tomando Não terminei de tomar Estamos felizes aqui E deixa eu falar para vocês Vocês têm um hino para cantar? Para mostrar para a igreja Mostrar para as crianças? Eu não A gente tem não Tem não? Não tem nada não Só vieram participar mesmo, né? É Tá bom Fala para mim O que vocês estão sentindo mais falta da igreja? Da escolinha e dos cultos Ah, dos cultos, né? Da escolinha também E em casa? Vocês estão cantando? Estão vendo algumas escolinhas? Estão participando? Sim, a gente está cantando bastante A gente está fazendo bastante coisa em casa Ajudando a nossa mãe Ajudando bastante missão também Ah, é Tem que aproveitar Tem que estudar, né? Não pode ficar parado não Tá bom, irmão Noemi? Irmã Ruth? Deus abençoe vocês, né? Continuem aí conosco Conosco ouvindo, né? Esses hinos com as crianças Raquel Deixa eu ir com a Raquel Raquel está por aí, Raquelzinha? Tudo bom, Raquel? Sim Você está em cima aí de uma Bíblia? Você vai ler para nós? Você vai cantar? Vou ler Primeiro, já pergunta o que ela tomou de café É verdade, irmão Raquel Um almoço, né? Bem forte Você vai ler então, né? Pode ler seu versículo Efésios 5 Sede, pois, imitadores de Deus com filhos amados Amém Amém Sede, pois, meus imitadores, né? Temos que imitar a quem? A Cristo, né? Ele é a nossa referência, né? Na Bíblia E vários outros personagens bíblicos também, né? Qual que é o personagem bíblico que você mais gosta, irmã Raquel? Noé Noé, né? Profeta Noé Pregou muitos anos sobre o dilúvio que viria E o povo não acreditou, né? Poucos se salvaram naquela época Tá bom, irmã Raquel? Continua conosco aí E Deus te abençoe pelo seu versículo, pela sua apresentação Vamos aqui então com o Mão Mão Etiel está conosco, né? Deixa eu ver o Mão Etiel como é que ele está aí Mão Etiel Vamos ver aqui, né? Como é que ele está Ah, ele ali Dá um tchauzinho assim, Mão Etiel Só pra eu ver A gente ver você, né? Você não é de muito falação Não com a gente, né? É, não com a gente Lá na igreja ele quase não fala, né? Mas eu já vi vídeos dele que ele apresenta e canta e toca o violãozinho dele e vai embora, né? E ele gosta de participar Mas na escolinha, às vezes, ele fica mais tímido, né? Ele é pequenininho ainda, né? Tá guardando o talento Tá guardando o talento dele Um dia ele vai mostrar esse talento todo, né, Mão Etiel? Deus abençoe, então, Mão Etiel Ó, vamos ver se ele vai falar agora Vamos ver se ele fala É, não vai falar Tá guardando ainda Tá guardando o talento dele ainda por um tempo, né? Vamos aqui, então, com mais um Vamos ver o irmão Rafael Irmão Rafael, você tá por aí? Bem-aventurado Irmão Rafael Irmão Pode ir Vamos com o irmão Rafael ali Aí, irmão Rafael Deus te abençoe Bom dia, tudo bom? Você vai trazer um versículo pra nós Bom dia Bom dia Eu vou, é salmo de 28, verso 1 Bem-aventurado Que tem, meu Senhor, e é dos teus caminhos Comerás o trabalho das tuas mãos E serás o que te abençoe Agora, por essa parteira Que eu te fiz ao salvo da tua casa Se tu és filho, como plantas Ele verá a rama da tua mãe Amém Amém Deu uma cortadinha aqui o meu áudio Mas Deus ouviu, né? Importante nós participarmos, né, irmão Rafael? Irmão Rafael, que personagem bíblico você mais gosta? O São Paulo Ah, o apóstolo São Paulo, é isso? É Ah, sim, o apóstolo São Paulo, né? E na escola, qual matéria que você mais gosta? Tá estudando, né? Ciências Ciências, né? Ciências é uma matéria bem difícil, né? Tá bom, irmão Rafael? Deixa eu falar um pouco mais aqui Que o nosso tempo já estourou, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com outras crianças aqui A irmã Lídia A irmã Lídia tá ali, né? Deus te abençoe, irmã Lídia Bom dia, tudo bom? Tudo Ah, que bom te encontrar aí Você vai cantar um hino pra nós? Vou ler Vai dar um versículo? Tá bom Sim, é Salmos 85, 9 Certamente que a salvação está perto daquele que o teme Para que a glória habite em nossa terra A misericórdia e a verdade se encontraram A justiça e a paz se beijaram A verdade borotará da terra E a justiça olhará desde os céus Também o Senhor dará o bem E a nossa terra dará o seu fruto A justiça irá adiante Adiante dele E ele nos fará andar no caminho Aberto pelos seus passos Amém, irmã Lídia Muito bom Muito bom o versículo, né? Que você leu pra nós O que você está fazendo nesse tempo livre, irmã Lídia? Na sua casa aí? Eu estou fazendo curso online De piano Estudando E brincando na rua com as minhas amigas Ah, é, já está Dando uma saidinha já, né? Já com máscara, né? Tomando as precauções, né? É bom, né? É difícil ficar em casa, né? Eu fiquei um mês em casa quase aí E é de ruim ficar em casa, né? É bom no começo Mas depois começa a enjoar, né? É bom a gente dar uma escapadinha às vezes, né, irmã Lídia? Qual que é o seu personagem bíblico preferido aí? Samuel Samuel, né? Nós estudamos também um pouquinho sobre o profeta Samuel, né? Um grande personagem bíblico Tá bom Deus te abençoe, irmã Lídia, então Obrigado pela sua apresentação Emily e Evelyn, agora já estão prontas Ah, irmã Emily e Evelyn Agora já estão preparadas ali Pode falar, irmã Emily Bom dia Bom dia Bom dia É ali, né? É Tem alguém com o áudio aberto Tá bom Vocês têm uma apresentação? Vocês vão contar? Ou vão falar alguma coisa? Sim, eu vou ler o versículo E depois já ele vai cantar Eu vou ler Proverbios 14 Versículo 23, 24 e 25 Em todo trabalho Aproveito Mas a palavra dos lábios Só encaminha para a pobreza A coroa dos sábios É a sua riqueza A estutícia dos tolos É só estutícia A testemunha verdadeira Livra as almas Mas é o que se desbloca E mentira É enganador Amém Vamos cantar Deus O que se desbloca Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom Aleluia Deus é tão bom Aleluia Deus é tão bom É tão bom Para mim Amém Muito bem, irmã Muito bem, irmã Ellen E irmã Emily Bom ouvir a voz de vocês Ver vocês assim Nem mesmo que seja assim A distância Mas é bom já ouvir vocês Irmã Emily Qual o personagem preferido seu Da Bíblia? Daniel Daniel Entrou nas covas dos leões E ele saiu com vida Muito bom Personagem bíblico Muito bom E você O que você está fazendo Nesse tempo livre Em casa? Eu estou fazendo Mais as lições online Pelo aplicativo Ajuda a minha mãe Também Fazer algumas coisas É isso Ah, é Tem que ajudar a mamãe O que você faz? Você já lava a louça? Já varre a casa? Passa pano? É Eu faço Eu lavo a louça Certo Eu ajudo a minha mãe Faz de tudo Tem que fazer de tudo Já está na moçona Já, né? Inteligente Muito forte E a Ellen Só está bagunçando Ou ela ajuda também? É Só bagunça os brinquedos lá E depois eu arrumo, né? Porque ela me explica É sempre assim, né? O mais velho tem que ajudar Sempre o mais novo, né? Ela faz a bagunça dela E sobra para você arrumar Os brinquedos depois, né? É É É isso mesmo Eu gosto de pessoa sincera, né? Criança tem que ser sincera, né? Está bom, mãe? Deus abençoe vocês E a Ellen também Amém Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho para a Ellen Dá um abraço nela Deixa eu falar com o irmão Felipe Está aí o irmão Felipe? Bom dia com Jesus Você vai falar um versículo, irmão Felipe? Eu vou ler a mensagem C de parágrafo 128 Tá bom Bem se pudesse fazer isso Por um princípio que se acha Está certo aqui E então Por alguém ficar em pé Numa igreja E bater palmas Ou bater os pés Os diáconos O expulsariam Vejo se eles fizeram Sua gente se voltar Para se fosse o mundo De credo e denominação Em vez de alimentá-los Com a bendita e santa palavra de Deus Quem foi entregue Pelo poder da ressurreição De Jesus Cristo Vejam Eles estão tentando Eles tentam Eles saciam sua seia Dizendo Eu sou o doutor Fulano de tal Ou por sair de certo seminário Ou certa escola Amém Amém Amém, irmão Felipe Deus abençoe Sua apresentação Muito bom Ver a mensagem Irmão Felipe Qual é a matéria Que você mais gosta Da escola? Ciências 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 sociais Ciências físicas Muito bom Deus te abençoe E um personagem bíblico Que você gosta? Abraão Abraão Nosso pai na fé Abraão foi um exemplo De fé Perseverança Tá bom Deixa eu falar agora Com a última Aqui A irmã Sofia Está aí Irmã Sofia Tem que habilitar O áudio dela Bom dia Irmã Sofia Tudo bem? Bom dia Você tem um hino Irmã Sofia Para cantar para nós? Sim Pode cantar então Sou uma florzinha De Jesus Sou uma florzinha De Jesus Feche os olhinhos Para cantar Abra a louquinha Para Orar Sou uma florzinha De Jesus Sim De Jesus Pompom Pompom Deus abençoe Irmã Sofia Muito bom Ouvir sua voz Ver você cantando Florzinha de Jesus O que você gosta de fazer Irmã? Não sei se reparou O Tiel tocou Para a Sofia Irmã Sofia O que você Ah é O Tiel está com Um violãozinho ali Você só não ouviu Sofia Mas o Tiel tocou Para você O Tiel acompanhou Com o violãozinho Dele Todas as crianças Olha lá Dá para ouvir agora Ele está tocando agora Está mostrando Um pouquinho do talento Mas só um pouquinho Só assim um pouquinho Dá para ouvir? Oh Tietchan Não sei Olha lá O Tiel Está acompanhando Alegre-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Amém Amém Irmão Moetiel Muito bom Moetiel Tocando seu violãozinho Toca muito Irmão Moetiel Já está tocando muito Irmã Sofia Deixa eu perguntar Voltar com a irmã Sofia O que você gosta de fazer em casa Irmã Sofia Gosta de pintar Desenhar O que você gosta de fazer? Brincar Brincar, né? Nem pintar Nem desenhar Gosta de brincar, né? O que ela gosta mais? De brincar Brincar de quê? De boneca? O que você gosta mais de brincar? Não, não ouviu? Espera aí Ah, está Está sem Eu gosto de brincar De Boneca Que boneca, né? Está bom, então Deixa eu abençoar Irmã Sofia Acho que nós já mostramos Todas as crianças Fizendo todas as apresentações Tem alguém que quer falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa, Davi? Acho que tinha alguém Bom, Davi Acho que queria falar alguma coisa Não sei se quer ainda Quer não, né? Estava só Apertando ali Quero mandar um abraço Para as crianças, amor Gostei muito das apresentações Eu prefiro quando a gente está lá na igreja E aí a gente às vezes dá um presentinho E eu também tenho certeza Que vocês preferem fazer lá na igreja Mas por hora Por enquanto Fiquei muito feliz De ver vocês aqui Gostei muito da participação de vocês E tenho certeza Que Deus também se alegrou Com a apresentação de vocês E ele também está muito feliz Que vocês estão se esforçando Para adorar a Deus Aí da casa de vocês Tenho certeza Que ele vai continuar ajudando vocês também Nesse período em casa, né? Mesmo que em casa Deus ainda está abençoando nós Tá bom Muito bom, né? A palavra é da professora Érica E eu estou contente também, né? Pelas apresentações Vocês estão indo muito bem, né? Ver vocês falando E lendo a Bíblia Isso prova que Não é... Jesus não está só na igreja, né? Cristo não está na igreja Ele está nos nossos corações, né? Então, isso prova que vocês Têm Cristo no coração, né? Esse fogo não apagou, né? Não apaga Simplesmente por deixar ir na igreja Se bem que Davi disse Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Porque ele tinha a revelação, né? Que aquele era o local Ideal para ele adorar a Deus Mas, como nós não podemos Estamos fazendo através deste meio, né? Então, eu quero que vocês mandem Quem quer mandar um abraço Para um amiguinho aqui? Tem alguém que quer mandar um abraço? Levanta a mãozinha lá Do nosso programinha Com a criança Vou dar algumas oportunidades Só que o nosso tempo já acabou Irmão Davi, quer mandar um abraço? Eu quero dar um abraço Para todas as crianças E para o Josué Muito bem Um abraço para todas as crianças Irmão Josué Irmã Joana Eu quero dar um abraço Para a Júlia E para a Júlia E para a Júlia E para a Júlia E para a Júlia Muito bem Irmão Miguel Quem? Para quem? Eu fui, eu fui Para quem você quer dar um abraço Irmão Miguel Irmão Miguel Irmão Miguel Irmão Miguel Para o Josué Tá bom Quem mais? É a irmã Ana Lídia Ana Lídia Quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço Para todas as crianças E para a Juninha Ah, todas as crianças E para a Juninha Irmã Juninha Quer mandar um abraço também? Quero mandar um abraço Para a Ana Lídia E para a Maria Isabel Maria Isabel também Participou conosco Irmão Fernando Irmã Luísa Eu quero mandar um abraço Para todos E para o Miguel Para todos E para o Miguel, né? Irmã Raquel Quer mandar um abraço Irmã Raquel Tira o áudio Habilita o seu áudio Isso Não habilitou ainda Está mudo ainda aí Eu quero mandar um abraço Para todas as crianças E para o Josué O Josué, né? Josué é querido de vocês, né? E irmã Joana Quer mandar também? Irmã Joana já mandou? Já mandou? Ah, a irmã Daniela, né? A irmã Daniela Eu quero mandar um abraço Para a Ana Lídia E para todas as crianças A Ana Lídia E todas as crianças, né? Irmão Lucas Também, irmão Lucas? Quer mandar um abraço? Vai lá É Eu quero mandar um abraço Para o Josué E para a Raquel E para todo mundo Josué, Raquel E todo mundo, né? Todo mundo recebeu um abraço Irmão Miguel Seguiu aí, irmão Miguel? Está levantando a mãozinha? Habilita o seu áudio Olá Olá, filho Fala Para a Luísa Para a Luísa Mandou um abraço Para a Mãe Luísa, né? Tá bom Tem mais alguém Que quer mandar um abraço? Para algum irmão da igreja? Para o pastor? Vamos mandar um abraço Para o pastor? Olha quem apareceu O Rafael O Bernardo Ah, o Bernardo Olha o Bernardo ali Coloca lá no Mão Levi O Bom Bernardo Aí, já sumiu Escondeu Escondeu Não pode falar O Bom Bernardo É a criança mais arisco Que nós temos na escolinha Difícil dele aparecer Quando aparece ele some, né? O irmão Rafael Está correndo atrás dele O último agora é o Josué Bom, Josué Quer mandar um abraço Para alguém? Para o Davi Luquinhas Raquel Sofia Uma lista, hein? E para todo mundo da escolinha E para o pastor Ah, para o pastor, né? Temos que lembrar Do nosso pastor também, né? Tanto trabalha por nós, né? Vamos fazer uma oração, então? Quem quer fazer uma oração Para nós despedirmos? Nós precisamos encerrar Nossa escolinha, né? Hoje nós passamos E muito do tempo Quem quer fazer uma oração? A Manalídia? A Manalídia levantou a mão primeiro A Manalídia levantou a mão primeiro Então vamos fechar nossos olhos Todo mundo de olhinho fechado Vamos orar com a nossa irmã Analídia Habilita o seu áudio Manalídia, vamos orar Então para encerrar a nossa escolinha Senhor Jesus Muito obrigado por esse dia Que o Senhor possa abençoar Mais essa escolinha Abençoe a todos Que estão em casa Em nome de Jesus, amém Amém Deus abençoe Vamos dar um tchau Para os irmãos Que estão vendo a nós Vamos mandar um Deus abençoe Todo mundo Deus abençoe 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 Obrigado.